Alô, Tiradouro! Alô, Niterói! Alô, São Postado! Vamos lá! A hora é essa! Arriba, Tiradouro! Marquei firma pra comemorar O lenço vermelho, sombrero na mão O México em cores, vou cantar Arriba, Tiradouro! Marquei firma pra comemorar O lenço vermelho, sombrero na mão O México em cores, vou cantar O sol brilhou, o piso do sol O corpo se manifesta Sobra o vento mestiço Uma ferida intensa Traz o gênio que ilumina a canção As cores que são como a criação Chegou o alto tempo de ver viver A história o amorecer De uma nação redeira Os centros sagrados vão resplandecer Palácios portados e não renascer Obras de uma vida inteira Um dia está no chão, desejo do invasor Sofrer a tensão do ofensor Chegou piratas, já é esse vão Olhos de grau, em busca do ouro No fundo do mar, vai a tensão Ninguém vai resaltar o meu tesouro Meu sangue, meu sangue, meu sangue Eu entrego a terra à liberdade O grito vai resaltar o sonho de felicidade Até que desata os nomes Unem a gente de novo Onde os guerreiros se abraçam ao povo Ouve-se a voz da revolução São dias que a guarda do coração Eu vi a força da arte popular E com meus versos coloriu azul do mar A sabão do tempê Receita pra cá entender Que a cidade maior se vender A magia de uma paixão A dor da saudade Vou festejar essa missão Hoje eu peço a sua atenção Senhora do meu coração Arriba, vira, 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 vira Pra comemorar O lenço vermelho, sobrer na mão O médico, eu vou cantar Arriba, vira, 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 vira Pra comemorar O lenço vermelho, sobrer na mão O médico, eu vou cantar Arriba, vira, 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 vir Os tempos sagrados vão recandescer A laço voltado se não vai ceder Obras de um mar que vem O dia está no chão, o desejo que me passou Sobre a graça, o gozo Chegou de ganhar a paz, joias de mão Vamos mudar, vem buscar o outro Por tudo, por lá, vai a missão Chegou de ganhar a paz, joias de mão Vamos mudar, vem buscar o outro Por tudo, por lá, vai a missão Ninguém vai ganhar a paz, joias de mão Meu sangue, eu entrego a terra que pede O brito vai ganhar a sua A glória, a glória, a glória, a glória Chegou de ganhar a paz, joias de mão A licença, a graça, o amor Hoje a glória, a revolução São dias pra guardar no coração Eu vi a força, a carne, o mar E quando as testes foram igual a fumar Passar ao beber, uma criança, a dele Marquinhos de carreira E eu peço a sua atenção, senhora do meu coração. A vida brilhadora, uma pergiva, na cor de dorada. O rei se vermelho, o sombreiro da mão, o rei se vermelho da mão, o rei se vermelho da mão, o rei se vermelho da mão. A vida brilhadora, uma pergiva, na cor de dorada. A vida brilhadora, uma pergiva, na cor de dorada. A vida brilhadora, uma pergiva, na cor de dorada.